Fala minha gente, esse é o terceiro vídeo da série que pode ajudar muita gente. Esse é o fogão movido a óleo de cozinha usado. Aqui você não usa gás, não usa álcool, não usa querosene, gasolina ou qualquer outro tipo de produto altamente inflamável. Somente óleo de cozinha usado. E é de gota em gota que o óleo de cozinha cai na chama e o fogo não se apaga. Ele fica aceso constantemente. Bom, aqui eu vou usar uma lata de cereal de 400 gramas. É um pouco maior que uma lata de leite. Uma garrafa pet, pode ser essa pequenininha ou outra maior. Esse daqui gente, é um regulador de fluxo. Eu cortei ele estando só regulador, geralmente ele fica ligado no solo fisiológico. Um pedaço de pano 100% algodão, não pode ser diferente, porque é ele que vai dar durabilidade a chama. E aqui do lado temos o óleo de cozinha usado, que além de útil para o nosso fogão, vamos deixar também de poluir o meio ambiente. Aqui eu vou usar um tubo de alumínio de 90 centímetros, mas pode ser também de ferro. E se você não tem esse tubo, pode usar essa vara de ferro. Ela é usada na cortina de parede e também serve. Vamos marcar os furos em volta de toda a boca da lata. E para ajudar a furar, você pode usar também um abridor de lata, vai ajudar bastante. Agora com cuidado para não se cortar, vamos aumentar a abertura dos furos. Para você entender, essa abertura é necessária para manter a chama acesa, que vai entrar o ar. Eu vou enrolar agora dois pedaços de pano de mais ou menos 7 centímetros de largura. Vamos enrolar sem apertar muito. Agora é só amarrar com um pedacinho de arame. E lembrando que o pano tem que ser 100% algodão. E veja aqui, não pode ocupar todo o espaço de dentro da lata. Tem que ter uma distância, mais ou menos de 2, 3 centímetros em volta. Agora, aqui na lata, vamos fazer um furo maior, onde vamos atravessar o tubo até a metade da lata. É aqui, exatamente no meio do rolo, onde vai cair o óleo. Agora aqui, na tampa da garrafa pet, eu fiz um furo. E por fora, eu colhei essa parte mais grossa da mangueira. É por aqui que vai sair o óleo. E aqui, no fundo da garrafa, fiz um outro furo. É por aqui que vamos abastecer com óleo. Bom, aqui eu já fixei na parede o reservatório de óleo e tomei o tubo. Até a metade da lata, veja só. Gente, é totalmente automático. O óleo vai abastecer a chama sozinho. E aqui, no fundo da garrafa, fiz um outro furo. É por aqui que vamos abastecer com óleo. Eu vou abrir o regulador, veja só. Então, gente, aqui você vai regular a intensidade da chama. Quanto mais você abrir, maior vai ser a chama. Mas fique ligado, se abrir muito, vai dar excesso de óleo e a chama apaga. Então abre bem devagarinho. Olha só como o óleo desce. E veja só como o óleo de cozinha cai bem no meio do rolo. Depois que acende, não apaga mais. Agora pra dar início à chama, temos que amedecer o rolo só com um pouquinho de óleo. 50 ml já tá bom. Isso vai derramar por todo o rolo. É só pra dar início à chama. Deixa eu pegar um fósforo. Eu vou acender agora só a ponta do rolo. Que sozinho a chama, ela vai se espalhar por todo o rolo. Aí demora mais ou menos em torno de 60 segundos, 1 minuto. E depois que o rolo estiver todo aceso, você já pode abrir o regulador. Pra chama não apagar mais. E olha aí gente, pra você que acha que faz muita fumaça, olha só, fica bem tranquilo. Se não estiver ventando, a fumaça é quase zero. Gente, o fogo não para. De gota em gota, o óleo alimenta a chama. Muito interessante isso. Aqui eu já abri. Olha só como tá pingando. Mas pode abrir um pouquinho mais. E olha só como fica. Vai passar horas e vai ficar do mesmo jeito. Agora uma dica importante. Antes de você colocar a panela, passe sabão no fundo. Ou detergente, que assim a fulige não agarra. E olha aí gente, pra você que acha que faz muita fumaça, olha só, fica bem tranquilo. Se não estiver ventando, a fumaça é quase zero. Aqui já passou 8 minutos. E olha só como a água já ferveu. Gente, o fogo não para. De gota em gota, o óleo alimenta a chama. Agora você me pergunta, e como faço pra apagar a chama? Gente, é a coisa mais fácil que tem. É só tirar o tubo de alumínio. E com essa panela maior, você vai cobrir o fogão. Veja só. Você vai esperar de 5 a 10 segundos. Veja, acabou a chama. Já era. E pra acender de novo, é só seguir o mesmo processo. E pra você que está chegando agora, compartilhe esse vídeo e fique junto com a gente. Fica aí então mais uma dica pra vocês. Invente. Recicle. Se inscreva no canal e curta uma nova ideia. E aí